Hoje, eu ouvi uma história que mudou meu coração. A história do grande presente de Natal. E uma menina bem querida foi escolhida para trazer ele para a gente. Ela se chamava Maria e gostava de, no campo, brincar com as flores. Até que um dia um lindachinho apareceu e disse assim ó, Papai, você colocou um neném na sua barriga e ele vai ser um presente para todo mundo. Maria ia casar com um cara bem legal, o José. Mas o manjo também apareceu para o José e falou assim ó, não tenha medo. O neném da barriga da Maria é mesmo o filhinho de Deus. Depois disso, ele levou Maria por uma viagem muito comprida. Eles foram todo o tempo conversando e pensando sobre o bebezinho que estava na barriga dela. Falaram como seria a cor do olho. Se por acaso ele ia ser um bombeiro. Se ele ia gostar de pinça. Se ele ia gostar de jogar palma. Se ele ia curtir andar de skate. Aí eles chegaram lá em Belém. E o bebezinho Jesus estava pronto para nascer. Mas se você acredita que eles não tinham onde ficar, todo mundo dizia assim, Não tem vaga. Tá lotado mesmo. Aqui não. Vão embora. E Jesus não tinha nem lugarzinho para nascer. O único lugar que eles acharam para ficar foi a cabana dos bichinhos. Eles bateram e bateram na porta. E aderam ser recebidos por alguém muito especial. Todos os bichinhos ficaram pensando. O que está acontecendo aqui? E logo perceberam que naquela noite ia acontecer um milagre. E ali, tendo com aquele monte de bichinhos, Jesus nasceu. E aí apareceu lá no céu. Uma linda estrela brilhante. Ela chamou três reis marcos para conhecer e adorar o novo rei. Os reis ficaram muito alegres. E levaram os presentes mais legais do mundo. Para o bebezinho Jesus. E lá no campo, os pastores também foram chamados para conhecer o Filho de Deus. De repente, para o seu merced, com muitos e muitos anjos, os praudoram Jesus. Eles correram. Imagina só como foi isso. Andes, magos, pastores e bichinhos fizeram festa com a chegada do nosso rei. E foi a festa mais linda do mundo inteiro. E assim, aquele lugar bem simplesinho, cheio de sujeiro, estava cheio de alegria. E essa é a história do primeiro Natal. Quando todo mundo ganhou o melhor presente. Um rei do reino que nunca vai acabar. E sempre que uma pessoa ouve essa história e acredita nela, os anjos fazem festa lá no céu. E quer saber de uma coisa? Hoje é dia de festa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Que lugar mais lindo, linda! Olha que coisa mais linda! Minha Frozen! Minha Sininho! Esse... Esse circo! Olha que beleza! Fala para o papai aqui! Vem com o papai! Olha a nossa filha, meu amor! Ela vai ser uma bailarina! O que você quer ser quando você crescer, minha filha? Bailarina! Bailarina? E como que a bailarina faz? Filha, espera um pouquinho que o papai vai te dar um presentinho. Vem com o papai! Olha só! Vem com o papai! Olha só! Vem aqui para o papai mostrar para você! Olha! Vem com o papai! Filha! O que é isso aqui? Hã? O que é isso? Pai? O que é isso, pai? É o que, filha? Quando você crescer, você vai ser o que, meu amor? Uma. Baila. Lina. Que Deus nos abençoe, meu amor. Amém. Coloca aqui, meu amor. Nossa. O dia foi exaustivo. Aquele macaco nesse circo aqui, só fez macaquice. Que cansaço. Lida, a janta já está pronta? Ai, vou dar uma descansada. Estou muito cansado. Ai, aquele elefante, aquele domador. O Zé quase foi esmagado. Meu Deus do céu. Magrinho do jeito que é. Lida, cadê nossa filha? Cadê nossa filha? Ah, ela está vindo. Meu Deus. Lida, você comprou uma onça? Por quê? Filha? O que aconteceu com você? Eu não quero mais ser bailarina. Minhas amigas falam que eu não sei dançar balé, danço balé errado e ainda falaram que eu cheiro pipoca. Mas, minha filha, olha onde a gente mora. Deixa eu sentir o seu cheiro. Você está com um cheiro de amendoim, minha filha. Meu amor, o que aconteceu? Elas brigaram com você? Sim, elas falaram que eu não sei fazer nada no balé. Não sabe fazer nada? Mas, filha, pensa. Depois de amanhã já é Natal. Alegria, felicidade, filha. Essas meninas, olha o que ela está falando. Que isso? Alegria. Alegria, felicidade. Depois de amanhã já é o Natal, filha. Mas, ninguém tem a alegria verdadeira. Todo mundo tem a alegria falsa. Todo mundo sai para comprar presente, ir no shopping. Ninguém sabe a alegria verdadeira do Natal. Ah, filha. Mas, sabe o que acontece? Deixa eu te falar. Essas pessoas, elas não sabem que é a alegria verdadeira. Elas não sabem que é a alegria verdadeira. Deixa o papai contar uma história para você? Já que eu tenho a noite inteira. Meu Deus, trocou o casco, a ferradura. Bom, se nós vamos contar uma história, e nós estamos no circo. Então, filha, num circo. Vamos lá. Num circo tem o som? Tem o som? Tem. Num circo tem o som. Num circo tem a plateia? Tem. A minha plateia. Num circo, o que o circo tem? O que o circo tem? Tem pipoca? Tem. Olha a pipoca. Num circo tem o apresentador. Eu vou repetir. Num circo tem apresentador. Senhoras e senhores, respeitável meu público, hoje você vai escutar uma história, uma história linda, uma história fantástica. filha, filha, você vai escutar a história mais linda que você já vai ter, você vai ver. Minha linda, no início, a terra onde a gente mora era sem forma e vazia. Como assim, sem forma? Não tinha nada, filha. Nada. O nosso Deus criou o céu, a terra, a água, criou várias coisas. E tudo era muito, muito bom. Filha, fala uma coisa pro pai. Que cor você mais gosta? Verde. Verde. Deus sabe o que ele fez depois de tudo isso? Ele fez a floresta. Ele fez as flores. Ele fez, filha. Ele fez assim, ó. Ele fez assim, filha. As cores, filha. As cores, verde, vermelho, rosa. Ele fez todas as cores. E era tudo muito, muito lindo. Ai, que cores lindas. Verde e vermelho. Quem pintou, quem pintou, quem pintou, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo, está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo, está pintando a minha história. Ele assinou a obra, que sou eu. E na assinatura está escrito, Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. E a minha história, Ele assinou a obra, aqui sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Deus criou as cores, mas não foi só isso, Deus criou Adão e Eva, Adão e Eva tinha liberdade no jardim filha, eles podiam ir para lá, para cá, conversar com os animais, fazer um monte de coisa, mas filha, aconteceu algo muito triste. O que aconteceu papai? Me conta, me conta. Ah filha, muito triste, filha Adão e Eva pecaram, e isso fez com que Adão e Eva se afastasse de Deus, isso fez com que Adão e Eva perdesse a intimidade, e sabe o que acontece filha? Fruto do pecado, as suas amigas filha, levanta filha, as suas amigas elas não falaram mal de você? Sim. Elas não falaram que você não sabe dançar, e falou que você cheira pipoca? Isso é fruto de inveja, do pecado filha, mas sabe o que é o mais fantástico meu amor? Não. Que o nosso Deus filha, o nosso Deus filha, já tinha separado um cordeiro, um cordeiro filha, e o nome dele é Jesus. Sabe como que Jesus veio até a terra filha? Não. Existia um casal chamado Maria e José, eles eram noivos na verdade, apareceu um anjo, filha imagina. Apareceu um anjo, papai? Sim, apareceu um anjo a Maria e disse, Maria, Maria, você conceberá um filho, esse filho será filho do Deus Altíssimo. Jesus, imagina filha, que cena, imagina Maria ver um anjo. Nossa, ia ser muito emocionante. Imagina. Quando Isabel estava no sexto mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. O anjo veio e disse, Mulher abençoada, o Senhor é contigo. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. Não tenha medo, Maria. Deus decidiu abençoar você. Você ficará grávida e terá um filho. E você o chamará Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono do rei Davi. Ele reinará para sempre sobre Israel. Seu reino jamais terá fim. Mas como eu posso ter um filho? Eu sou virgem. O Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Deus Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino nascido será santo. E ele será chamado o Filho de Deus. Maria, a sua prima Isabel em idade avançada está grávida. As pessoas diziam que ela era estéreo, mas ela está no sexto mês de gravidez. Porque nada, nada é impossível para Deus. Eu sou uma serva de Deus, disposta a aceitar a vontade dEle, seja ela qual for. Que assim seja e se cumpra em mim. E o anjo foi embora. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar, a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Sirenio era governador da Síria. Então, todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, na Galiléia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Maria estava grávida. E aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo da criança nascer. E Maria deu à luz seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura. Pois não havia lugar para eles na pensão. Filha, foi fantástico, filha. Senta aqui que o papai vai pegar a Bíblia para te mostrar uma coisa. Quer ver? Vou pegar a Bíblia. Filha, assim como todas as noites nós fazemos as nossas devocionais, e o papai lê a Bíblia a você, aqui também está dizendo. Lá, ó, o papai vai deixar você ler, você já lê bem. Lá em Isaías 7, 14. Leia para o papai. Vai falar o que Deus tem para nós. Olha só. Portanto, o Senhor mesmo vós dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará a luz a um filho. Ele lhe chamará Emmanuel. Filha, Emmanuel. Você sabe o que significa Emmanuel? Não. Deus conosco, filha. Deus prometeu um cordeiro. Isso não é emocionante, minha linda? É fantástico. Ele prometeu a nós um cordeiro, filha. Ele deixou o seu trono de glória Para nascer numa estrevaria E na cruz mudar nossa história E cumprir a profecia Quando em Belém Jesus nasceu Nasceu a alegria A alegria A alegria A alegria Toda a terra dá louvor Ao nome do Senhor A profecia Cumpriu-se a final Jesus A alegria A tal A alegria A alegria A alegria A alegria Ele deixou seu trono de glória Para nascer numa estrembaria E na cruz mudar nossa história E cumpri a profecia Quando em Belém Jesus nasceu Nasceu a alegria 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 Toda a terra vai louvor Ao nome do Senhor A profecia cumpriu-se a final Jesus, alegria Do Natal Jesus A alegria Do Natal A alegria Do Natal A alegria Tudo o que você fizer Minha filha Tudo Seja você uma bailarina Seja você uma futura Sei lá, uma médica Uma advogada Tudo Tudo o que você fizer Meu amor Faça para a honra e glória Do nosso Senhor Certo Mas filha Imagina Eu só fico imaginando Se o bebê nascesse no meio De todos aqueles animais No meio dos animais do circo Elefantes Tigres Leões Filha, eu tive uma ideia O que você acha De a gente montar Esse presépio aqui Vamos montar? Sim Agora Então vamos pegar Vamos pegar os animais? Vamos lá comigo? Então vamos Vamos lá Vamos pegar os animais Que animais que tem no circo? Tem o leão Tem o macaco Tem o elefante O panda Outro Outro também aqui Leão Leão Leão, perdido Minha filha Temos Vem, vem aqui Aqui os animais Olha só Imagina se Jesus Pegasse e ficasse Lá no leão Assim Lá Aqui no pandinha Tão fofinho Ou se pegasse Com a tromba Assim O elefante Pegasse Jesus Com a tromba E colocasse ele Bem quietinho Aqui Mas quem tem mais? Tem os três reis magos Vamos pegar os três reis magos Cadê eles? Cadê? Vamos pegar Vamos pegar Pega um filha Vem aqui Vem 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 Pelo canto Isso Vai lá Aqui no cantinho Ó Aqui ó Fica aqui no canto Os pastores Pega dois pastores Filha Dois pastores Mas filha Mas filha Tá faltando alguma coisa Nós colocamos Os pais Colocamos os pastores Os três reis magos E o que? O que que falta? Falta a manjedoura Vamos pegar a manjedoura Me ajuda filha Me ajuda Pega lá desse lado Lá ó Lá embaixo Vamos colocar aqui ó Vem aqui Vem aqui Cuidado Cuidado Vem aqui Vamos colocar aqui ó Ó Aí Olha só filha Imagina um presépio desse jeito Com um monte de animais Como se fosse no circo Imagina papai Isso é muito legal Mas muito mesmo Você tem uma imaginação Toca aqui filha Yes É Natal Cantem, saltem de alegria É Natal É Natal Nasceu o Filho de Maria É Natal É Natal Celebremos esse dia É Natal É Natal Criança na recebania É Natal Já no céu E salvador Você é sedentor Sobre nós Estão venceu A luz do seu amor Estão sempre o cantinho Paz Que o sofrador Alegria Esperança, paz e amor É Natal É Natal Contem, saltem de alegria É Natal É Natal Tem festa na estebraria É Natal É Natal Do sofrador Do sofrador Alegria Esperança, paz e amor É Natal Cantem, saltem de alegria É Natal É Natal Nasceu o Filho de Maria É Natal É Natal Celebremos esse dia É Natal É Natal Tem festa na estebraria É Natal 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 De repente a alegria do Natal Tocou conta de mim Eu não sabia que existia Alegria tão real assim Verdadeira e sem fim Vamos viver este amor Celebrar o perdão Contra-te a nossa divina Rebate nosso pão E abrir o coração Pois em Belém Uma noite sempre igual Pra ser o salvador É Natal Pois em Belém Uma noite sempre igual Foi o salvador A alegria do Natal De repente a alegria do Natal Tocou conta de mim Eu não sabia que existia A alegria tão real assim Verdadeira e sem fim Vamos viver este amor Pois em Belém Uma noite sempre igual Nasceu o salvador A alegria do Natal A alegria do Natal A alegria do Natal Deus Eu ainda me lembro do dia Eu ainda me lembro do dia que meu pai me deu esta caixa Amém E que se for como bailarina Se for com seus planos Eu seja uma bailarina Que seja Senhor Mas só se for da sua vontade E que todos E que todos Tenham a alegria A alegria verdadeira do Natal Pai Em nome do Senhor Eu oro Amém E o tempo passou Deus Eu nunca me esqueci Que o Senhor nunca permitiu que eu esqueça Do dia que meu pai encontrou a verdadeira história Sobre a verdadeira alegria Sobre o verdadeiro Natal Que a sua vontade Que eu continue sendo uma bailarina E que seja pra honra e glória do seu mundo E passou-se mais um pouquinho Mais um pouco a chegando E eu nunca esqueço De um dia tão especial Que meu pai me encontrou Agradeço o Natal Quando ele me falou A verdadeira alegria A alegria é essa Que carrega o relógio do meu coração Deus Eu te agradeço Que me fizeste uma bailarina E honra o amor aqui do seu nome E eu peço Pra que assim continue Até o fim do meu coração O trânsito está lento As lojas cheias de gente Achar um lugar Para estacionar É quase um milagre Estamos aqui Só para avisar Que o Natal Que os shoppings da cidade Estão cheios Das mais belas decorações E as luzes Estão sempre acesas Já é dezembro O Natal Está chegando A cidade transformou-se Uma multidão de pessoas Agitadas Indo e vindo De todas as partes Para comprar os presentes Filha que loucura Esse não é o verdadeiro sentido do Natal Os anos passam E as pessoas continuam Correndo e correndo Como se isso Fosse somente Comprar presentes Mas não é Você sabe qual é o verdadeiro sentido do Natal? Não Há muito tempo atrás Quando eu tinha a sua idade O seu avô Me contou Que um anjo Veio a Maria E ela deu a luz A Cristo Salvador Ele Que veio ao mundo Para nos livrar Dos nossos pecados E para nos dar A vida eterna Quando chega o mês de dezembro Todo mundo se prepara para celebrar Os shoppings da cidade ficam cheios de gente Comprando presentes para compartilhar As ruas e avenidas ficam bem lotadas E os carros não conseguem andar Estacionamentos também Estacionamentos também não tem vagas E o som se propaga no ar O Natal chegou É tempo de alegria O Natal chegou Louvado seja Deus Nesse dia Nesse dia Quando chega o mês de dezembro Todo mundo se prepara para celebrar Os shoppings da cidade Os shoppings da cidade ficam cheios de gente Comprando presentes para compartilhar As ruas e avenida As ruas e avenidas ficam bem lotadas As ruas e avenidas ficam bem lotadas E os carros não conseguem andar O Natal chegou É tempo de alegria O Natal chegou Louvado seja Deus Nesse dia O Natal chegou É tempo de alegria O Natal chegou Louvado seja Deus Nesse dia Nesse dia Nesse dia Nesse dia Nesse dia Nessa época do ano A verdadeira alegria Renasce no coração daqueles Que anunciam A chegada de Jesus O Senhor nasceu Mas não podemos esquecer Que é Natal Tempo da verdadeira alegria E não uma fantasia Não podemos deixar Que as luzes ofusquem O brilho da verdadeira alegria O mundo que andava em trevas Viu uma grande luz Glória a Deus Nas maiores alturas Que nas na terra Aos homens de bem O menino Jesus Nasceu na cidade de Belém Veio para ser o salvador Do mundo Seu nome será Maravilhoso Deus forte Paz eterna Toquem altos sinos O supremo criador Dos céus e da terra É a verdadeira alegria Belém Uma pequena cidade Entre milhares de didá Sairá o que governará Em Israel Dos tempos antigos Até os tempos da eternidade Música 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 Bate os sinos Pequeninos Sinos de Belém Já nasceu Jesus Medido Para o nosso bem Estrela Tira no céu Os anjos Vem além Os matos Vem adorar Ao reino dos bem Seu nome tão bonito Seu nome tão bonito Infinito Espírito está Forte conselheiro Príncipe da paz Cristo Salvador Pesia Precisa Pesias Reino de Israel Deus Emmanuel Aleluia 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 Mas meu Jesus É Natal Bate os filhos, pequeninos, filhos de Belém Já nasceu Jesus, menino, para o nosso bem Estrela que ame o céu, os anjos dizem amém Os maus vêm adorar ao rei do céu Teus homens são bonitos, infinitos que tu estás Forte conselheiro, príncipe da casa Cristo salvador, Messias e Redentor Reis de Israel, Deus Emmanuel Aleluia, Aleluia Nasceu Jesus É Natal Aleluia, Aleluia Nasceu Jesus É Natal Aleluia 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 A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Que dentro do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz A verdadeira paz só tem quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus Aleluia, Aleluia Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas Aleluia, Aleluia Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas Aleluia, Aleluia Pois Cristo é a rocha da minha salvação E nele não há mais condenação Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus É o amor que só tem quem já conhece a Jesus É o amor que só tem quem já conhece a Jesus É o amor que só tem quem já conhece a Jesus É o amor que só tem quem já conhece a Jesus